Olá, tudo bem? Estamos começando agora a terceira edição do programa Conexão Tapense e desde já já agradecendo a grande audiência, principalmente do primeiro programa, quando mais de 3 mil pessoas estiveram conosco. A proposta desta terceira edição é justamente conseguir responder as perguntas e demandas que ficaram de fora destes 45 minutos que a gente fez aquela transmissão ao vivo. Por isso, trazemos novamente aqui no estúdio da Lagoa TV, nesse programa em parceria com a Prefeitura de Tapes, o prefeito Silvio Rafael, no qual eu começo dando uma boa tarde antes da gente começar com as perguntas. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, Voltaire. Boa tarde aos telespectadores da Web TV. De novo aqui para responder as perguntas do pessoal que paga o imposto e que quer o seu serviço. Então, mais do que nunca, estamos aqui cumprindo com a nossa obrigação que devemos com a pessoa que nos sustenta no processo. Bom, eu já vou começar fazendo uma pergunta, mas é uma dúvida de muitas pessoas que mandaram pelo WhatsApp, pelo Facebook da Lagoa TV, Lagoa dos Patos TV. E eu vou começar com uma pergunta que tanto o Igor Benites como a Neuza Lopes enviaram aqui para a redação da Lagoa TV e também para a assessoria de comunicação da Prefeitura. A questão do emprego em Tapes, de que forma a Prefeitura pode fomentar, pode fazer parcerias com o setor privado para que se tenha mais vagas no mercado de trabalho, num período, prefeito, tão delicado que é desta grande crise econômica que a gente vem enfrentando. É, é uma boa pergunta e requer aqui uma resposta adequada para as pessoas entenderem esse conjunto que é da economia, da própria política, enfim, que traz para nós oportunidade, às vezes, de uma indústria, de alguma inovação e que não está acontecendo. Tapes, voltando à história, nunca teve o pleno emprego. Várias pessoas de todas as idades aqui sabem que tiveram que sair fora para trabalhar. Existiu aqui época de indústrias gordas, no caso da indústria do arroz, que teve várias indústrias e hoje temos apenas uma, entrando agora na fase de talvez a implantação de mais uma aqui no nosso perímetro urbano, fora duas que tem no período, no perímetro do interior. Então, eram indústrias que tinham um emprego de 70 pessoas, 50 pessoas, 40 pessoas que foram fechando e causou isso aí. Na área calçadista, nós tínhamos aqui, muito porque veio lá na época do Enon, em Campo Bom, trouxeram para cá uma fábrica calçadista que instalou em Barra do Ribeiro, Tapes e até, se não me engano, Camacuã, que era a Ximite Irmãos. E criou aqui um grupo especializado em calçado e que daqui a pouco a Ximite Irmãos fechou, alugou o prédio, enfim, e vem a cada ano mudando, ou a cada dois anos, três anos, mudando de dono naquele lugar. Então, não é uma característica calçadista da nossa região. Então, aquele pessoal que veio para cá, saiu do perímetro de trabalho deles, da logística, vamos dizer assim, do vale, ali da região calçadista mesmo, que é Novo Hamburgo, Sapiranga, Dois Irmãos, Estância Velha, Vale dos Sinos. Então, eles vieram para cá e saíram fora daquele circuito e que tem uma facilidade maior, uma logística maior lá. Então, nós temos uma dificuldade de atrair essa indústria para vir para cá. A gente tem um plano, um belo de um plano de incentivo que não foi nosso agora, foi criado lá atrás, que é o PRODER, que é uma maneira de incentivar as indústrias para se instalar em Tapes. Então, tudo é uma ajuda de custo, ou energia, ou eles usam para pagar o aluguel. É um convênio direto entre a prefeitura e a empresa, cumprindo aquele trâmite legal que é ter o número de empregados, de fornecer aqueles empregados todos os subsídios necessários. Então, é por isso que a gente passa nesse momento por uma dificuldade muito grande de trazer emprego para cá. Então, estamos sempre nessa luta, nessa vontade que é a de vocês de ter o pleno emprego. Eu mesmo fiquei fora oito longos anos longe da minha família porque não tinha um emprego aqui e eu fui procurar a 600 quilômetros daqui. Então, é uma chaga que a gente tem em Tapes e que a gente não tem o modelo nem a fórmula de arrumar isso em curto prazo. www.facebook.com.br Essa ideia eu já respondo com mais facilidade e com entusiasmo. Aqui na frente nós temos um exemplo dos moradores fazendo parceria com a prefeitura e cada um adotar um canteiro. Então, ali são 13 ilhas, estão as 13 ilhas adotadas, umas já em estado bem avançado, onde fizeram melhorias significantes, deu um embelezamento para a praça e isso quer dizer o seguinte, ali já está a pleno. Tem outros que estão, mediamente falando, estão mexendo devagar e outros ainda não mexeram. Então, são 13 empresas que adotaram ou pessoas que adotaram cada canteiro de queijo ali. Então, quando chega lá na esquina de Tapes e tem um espaço verde que pode ser aproveitado para as crianças, pode ser aproveitado pelo pessoal de lá, se existir essa vontade, essa parceria dos moradores, com certeza a prefeitura fará de tudo para que ali se forme uma pracinha, que tenha um campo de futebol adequado e que aquele pessoal dê a manutenção necessária para que isso não caia no desleixo, não caia no matagal e que vire, como diz assim, uma área degradada. Então, se existir a parceria da comunidade, primeiramente, com certeza vai ter da prefeitura, porque quando a comunidade entra para dentro do processo, com certeza a conservação vem. A última pergunta, para finalizar essa terceira edição do programa Conexão Tapense, ela vem do Matheus e ele quer saber o seguinte, ele está vindo aqui para Tapes agora nesta semana para o carnaval, vai vir curtir, vai colocar a sua cadeirinha, vai trazer a sua família e ele quer saber, justamente do prefeito Silvio Rafael, como vai funcionar a questão da segurança do carnaval aqui de Tapes, já que a gente sabe que a população praticamente vai se quadruplicar com o incentivo do turismo, com a estrada boa e com a realização do carnaval também aqui na cidade. Está tudo tranquilo na questão da segurança, prefeito? Tudo tranquilo. Tu sabe que a pressão, a gente às vezes tem que fazer a boa pressão política, nós já interagimos nesse aspecto e conversamos, inclusive, com o assessor do governador, porque existiu o risco aqui da segunda ou terceira noite de diminuir o policiamento. E aí já foi liberado, o governador prontamente interviu, já conversou com o comandante, vai ter aí o policiamento necessário. Afora ainda a gente vai ter os agentes da iniciativa privada, que é uma vigilância que ganhou a licitação, que serão mais de 40 agentes na rua e mais os policiais. Contando ainda com o sistema que o Derli Jr. da Systemics vai propiciar aqui, que seria o monitoramento por câmeras, que ajuda muito nesse momento. Então, toda a tranquilidade do mundo para o pessoal vir para o Carnaval, curtir o Carnaval e sentir, de fato, um Carnaval familiar. Então, eu estou muito tranquilo, torcendo, claro, para a população vir para a rua, porque esse momento é tão importante para a TAPS, é tão importante para o comércio e tão importante para aquelas pessoas que mexem com o Carnaval o ano todo. Bom, e a partir de agora, esse nosso estúdio que você está vendo, bonitinho, com ar-condicionado, ele se muda diretamente para o centro de TAPS, porque a gente já vai entrar no clima do Carnaval. Então, a partir de quinta-feira, já estaremos mostrando para vocês como está ficando a avenida, como está a instalação das arquibancadas, dos palcos e tudo que transforma a nossa CIS Brasil numa grande passarela do samba aqui em TAPS. Que agora a gente respira Carnaval e vamos assim até a segunda-feira junto com vocês e com esses milhares de turistas que estão chegando aqui. Muito obrigado, Silvio e Rafael, uma boa tarde a todos e nós voltamos amanhã respondendo mais dúvidas e perguntas. Pode deixar a sua pergunta, também pode deixar a pergunta no teu Facebook, eu vejo que tu responde bastante, né, prefeito? Pode deixar lá nos comentários. É um canal de interação, é usado para trabalho e, inclusive, eu não deixo ninguém sem resposta. A gente conversa, discute e chega sempre a um denominador comum. Essa é a democracia, esse é o jeito, o meu jeito de fazer política, é o meu jeito de governar amplamente, abertamente, para que a população possa contribuir, inclusive, com a administração. Então, uma boa tarde a todos. Boa tarde.